Sim. Inclusive, falando desse papo de escolha, tipo, teve alguma ou algumas decisões que os players tomaram que você ficou tipo, putz, eu não imaginei que eles iam fazer isso, e agora? O que que eu faço? Ah, um monte, a parte do PVP foi uma dessas, né? O PVP teve... Eu tinha possibilidade, mas não achei que fosse ser logo de cara, os caras, tipo, vai começar o PVP agora, gente. Vamos não, vamos matar ele, vamos. Legal, legal. Então... Algumas, o Alu colocar a cabeça no espelho, são coisas pequenas, assim. Mas isso tem planejado? O que aconteceria se você tivesse colocado a cabeça em qualquer um daqueles espelhos ali, ou sei lá, eu... Eu tenho... Eu tenho, assim, o... Tanto é que eu fui atrás de pegar a narração do espelho, é lida, né? É o que eu li. Então, a narração do que tinha dentro do espelho do mar de sangue invertido, e das ondas com grunhidos, é... Já tava escrito, só tava em outro documento que eu tive que ir atrás buscar. Que aí tinha os outros, todos os outros. Se eles metessem a cabeça em todos os outros, eles provavelmente iam se fuder muito. Mas eu ia ter um discursinho pra cada um deles. Imagina ele metendo a cabeça de medo? Meu Deus do céu! Esse era especial. Ele entra no jogo. Tchau, Balun! Tem que investigar o desaparecimento de mais um agente, hein? É o DLC. É o DLC. Descobrimos.